Oi gente, tudo bem? Voltei. Gente, esse dia eu tô fazendo vídeo sem maquiagem nenhuma, só pra vocês verem minha pele como tá melhorando com o tratamento, ó. Tô só com protetor mesmo. Então gente, hoje eu vim trazer aqui uma dica pra vocês. Se você é assim como eu, não usa desodorante. Gente, a minha história com desodorante aí é um pouco antiga. Eu sempre usei aquele desodorante de spray da Rixona, usava aquilo. Só que passou um certo tempo, eu comecei a transpirar muito, mas muito mesmo. Gente, aí parei de usar. A gente sabe que esse desodorante faz muito mal pra nossa pele, né? Tem muita toxina. Aí parei de usar e comecei a usar receita natural, tipo o limão com bicarbonato de sódio. E usei esse aqui também, o magnésio com bicarbonato de sódio, mas é disso aqui que eu vou falar pra vocês. Sendo que, gente, de um tempo pra cá, uns dias, uma semana, não uma semana não, mais ou menos um mês, eu comecei do nada a aparecer com cheiro muito forte de CC e era nesse, só aqui na axila esquerda que tava insuportável. Eu fazia assim, eu não aguentava do cheiro insuportável. E eu tava usando o limão com bicarbonato de sódio. Eu tava sem o leite de magnésio, né? Que era o que eu usava antes. E tava usando só o limão, porque o limão, a gente sabe que o limão é bom pra muita coisa. Até pra chulé, ele tira esse cheiro, esses odores todos, né? E eu tava usando o limão, tava usando bicarbonato de sódio e nada. Eu tava usando até álcool gel. Eu tava tão desesperada, gente, que eu tava usando óleo de coco com álcool gel, porque eu não sei onde foi que eu vi alguém falando que é bom. E não adiantou, eu tava com cheiro muito forte. E teve uns dias quando eu usava sempre esse aqui e nunca tive problema. Quando acabou, eu não comprei mais. Comecei só a passar o limão, tomar banho, enfim. E o meu esposo usa o exodorante em creme sem cheiro. E eu usei uns dois dias, mas aquilo me deu muita dor nas axilas. Foi o que eu parei também de usar o exodorante, porque me dava muitas glândulas, me dava muitas dores nas axilas e ficava inchado. E eu falando com a médica, ela mandou parar de usar o exodorante. Aí eu só tava usando esses metodos naturais. Mas, como eu falei pra vocês, esses dias eu pareci com esse cheiro insuportável. Disse sim, mas era um cheiro horrível. Aquele cheiro cheio amargado no nariz. Eu tava assim, gente. Eu tinha que tá lavando toda hora, porque, olha, o cheiro é insuportável. Aí tá, viu? O limão não tava adiantando. Aí eu voltei e comprei esse leite de magnésio aqui, que é o original, ó. Que é esse que eu gosto. Gente, isso aqui foi o que resolveu o meu problema. Acabou o meu CC. Então, eu vim aqui trazer essa dica pra vocês que não é o exodorante. Usa só isso aqui, ó. Porque vocês não vão ficar o dia inteiro sem cheiro. Eu boto de manhã e passo o dia inteiro sem cheiro. Lava as axilas. Passa um pouquinho só. A gente agita aqui. Passa um pouquinho. Acabou, gente. Graças a Deus. Porque eu já estava ficando desesperada com esse cheiro. Porque o cheiro de CC incomoda muita gente, né? Eu me incomodava muito. E eu ficava com vergonha, às vezes, quando eu saí, que eu transpirava. Que levantava o braço, saia aquele cheiro muito forte. Então, voltei e comprei esse leite de magnésio aqui. Só ele, porque no início, quando eu parei de usar exodorante, eu usava ele com bicarbonato de sódio. Foi isso que eu aprendi. Mas o bicarbonato de sódio meio que incomoda um pouquinho. Naquele meio que uma areiazinha incomoda um pouquinho. Aí, eu passei a usar só ele. Como ele acabou, eu não comprei mais. E é super baratinho, gente. Rende muito. Eu paguei R$10,00 nesse vidrinho aqui de 120ml. Então, foi o que está resolvendo o meu problema. E eu vim aqui compartilhar com vocês. Porque o que é bom pra gente, a gente compartilha com os amigos, pra quem gosta, tá bom? Então, essa é uma dica. Pode usar que vocês vão se livrar do cheiro do CC, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, deixe o escrito aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like pra ajudar na divulgação. Compartilha. Ative o sininho para receber as notificações, tá bom? Então, super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.